A pesquisa da FEComércio usou como base dados do Ministério do Trabalho e Emprego coletados entre junho de 2014 e maio de 2015. Conforme o levantamento, apesar do momento desfavorável enfrentado pelo país, o pior desde 2003, o comércio em Santa Catarina continuou criando vagas, assim como o setor de serviços. O resultado sacramentou o Estado como detentor da menor taxa de desemprego do país, 3,9%, abaixo dos 7% da média nacional. Nos últimos 12 meses, apenas cinco estados da federação, incluindo Santa Catarina, registraram aumento no número de vagas. Enquanto no Brasil foram fechados mais de 600 mil postos de trabalho, em Santa Catarina foram registrados mais de 6 mil novos empregos formais. Segundo Luciano Córdoba, assessor econômico da FEComércio, a criação de vagas ainda está abaixo do registrado em anos anteriores. Ainda assim, o fato de Santa Catarina permanecer criando novos postos de trabalho demonstra a força da economia estadual, que consegue reagir em períodos de retração da atividade econômica. A gente observa que aqui no Estado, em Santa Catarina, é um Estado basicamente formado por micro e pequenas empresas, muito mais que no resto do país. Isso faz com que as demissões sejam menores, já que são empresas que já têm poucos funcionários, e assim reduz esse desemprego e se cria mais vagas. A partir da análise feita pela FEComércio, foi possível identificar alguns setores que se destacaram na criação de vagas, enquanto outros registraram queda. Nosso levantamento viu que setores que não dependem tanto do crédito, setores que vêm de mercadorias básicas, como alimentos e remédios, ou seja, no caso de supermercados e farmácia, são setores que ainda continuam criando bastante vagas. Por outro lado, setores que dependem mais do crédito, e num cenário de crédito restrito com as altas taxas de juros, tendem a criar menos vagas e até reduzir o número de vagas, como é o caso do setor de automóveis e autopestas, e também de imóveis e eletrodomésticos. O economista também falou sobre as expectativas para o futuro da economia catarinense. A expectativa é que o Estado venha a retomar o crescimento já no final de 2015, porque o nosso mercado de trabalho ainda está bastante dinâmico, ainda apresenta um crescimento no número de vagas, diferente do resto do Brasil, o que faz com que o Estado tenha uma capacidade de passar por esse período de turbulência econômica de uma maneira mais cômoda, de maneira mais suave, e que a recuperação seja o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto